MÚSICA Antes do tempo dos titãs, antes dos deuses do Olimpo, foi travada uma grande batalha. A ira dos primordiais. Os primeiros seres a forjarem a Terra. Saiu de controle por uma eternidade. E a partir dessa raiva, da loucura da guerra, surgiram as fúrias. Nem titã, nem deus, nem mortal, nem sombra. As fúrias não obedeciam ninguém, pois eram as guardiãs da honra, executoras do castigo, a ruína dos traidores. Quando Zeus chegou ao poder, percebeu que não precisava temer as irmãs. As fúrias buscavam punir apenas os que elas consideravam culpados. O primeiro dos traidores foi Criareu, o Hecatombe. Quando o bruto fez uma jura de sangue a Zeus, e traiu o rei dos deuses mais tarde, as fúrias entraram em ação rapidamente. As irmãs perseguiram Criareu implacavelmente. E quando capturaram a criatura, torturaram-a sem piedade. Pois as fúrias achavam que a morte seria boa demais para esse perjuro. Criareu, o Hecatombe, tornou-se um exemplo para todos. Um símbolo especial para quem pensava em quebrar uma jura de sangue a um deus. Criareu, o grande general espartano, foi finalmente derrotado. Enlouquecido, torturado e incerto de seu ambiente, o guerreiro se viu capturado como uma mosca. na teia das fúrias. Nunca, nunca mais. Nunca, nunca mais. Nunca, nunca mais. Não, nunca mais. Nunca, nunca mais. Olha aqui. Oh, tudo bem. Parece confuso, Kratos. Não consegue lembrar dos nossos momentos especiais juntos? Mas de novo fomos interrompidos bruscamente pela minha irmã. Alecto nunca teve educação. Não se preocupe, sou muito boba ensinando. Pelo que você tirou... E a força do Senhor. Isso é o melhor que posso oferecer! E a força do Senhor. O que você faz? Caifa não significa nada! Não serei destruída por um mortal! Você se acha especial porque Ares escolheu você. Mas você não é nada! Você é um mortal inútil! Ares é um tolo por querer você. Tente o que quiser! Você nunca me pegará! Ares! Não! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah! Você luta como um ateliê, hein? Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver como se sai contra os Hekatonkeros! 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 Se sai contra os Hekatonkeros! Vamos ver como 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 se sai contra os Hekatonkeros Vamos ver como se sai contra os Hekatonkeros! ematos! Non습니다 e summitos SOI Tchau, tchau. 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 Glória ao Olimpo. Estou livre. Eu sustentei de força. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Minha paciência está acabando. Minha paciência está acabado. Minha paciência está conseguida até com uma torta. Minha paciência está mudada. Tchau, tchau. Tchau. Ah, esse é Kratos? Oh, os deuses nos recompensaram. Glória a eles. Ele nos deu um campeão. Vamos, campeão. Mostre a sua força. Não, eu. Não, eu. Não, eu. Eu não consigo mais prazeres. Ele é meu! Vou dar um jeito nisso! Ele é meu! A CIDADE NO BRASIL Última vez, Spartan! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 E que caminho é este? O caminho da liberdade, Kratos. Liberdade? Sim, liberdade. Liberdade das fúrias que caçam você sem parar em nome de Ares. E, finalmente, liberdade de seu elo com o próprio Deus da Guerra. Quebrar um juramento com o Deus? De todas as mentes em questão, não é preciso se preocupar com a minha. Por causa delas, você passa da mente sã à ilusão numa batida do coração. Isso é vida para um grande guerreiro. As fúrias estão vindo. Não podem saber que converso com você. Vou afastá-las. A verdade o aguarda em Delphys, Kratos. Procure um oráculo. Tento'migas. . . . , . Abertura 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?